Olá pessoal! Pois é, estamos aqui, está aqui o Monite. Estamos aqui para gravar um... Que basicamente eu e o Nite hoje... Vocês estão a ouvir um bocado de pizza de certeza? Estão a ouvir o burulho aqui deste nosso carro. É que nem vamos deste comboio. É pois não, pois não. É o que vem para aqui para trás. Mas basicamente nós vamos a Lisboa hoje. Não está para andar para nós, estamos a apanhar pokémons aqui na manhã. Mas vamos. Mas vamos. Este vídeo vai ser o vídeo de hoje de pokémons. Pessoal, eu sei que isto é um bocado fofo e eu disse que ia fazer-se só de madrugada. E pelo prazer, mas hoje... Ah, ultimamente tenho que mudar a frase... Estou a falar e estou a dizer, ultimamente tenho que mudar a cena porque depois acontecem estes imprevistos. E lá acho que vai ser sempre de noite. Por isso, pessoal, por efeitos relativos... Mas o título vai ser outro. Estamos aqui com green screen e são 3 da manhã. Exato, exato. Está a altíssima qualidade, pessoal. Parece mesmo que... Oh, oh, reparem. Até mês, mês... A lua a nascer, a lua a nascer lá. Isto é um 360 obitores. Tu virás e isto está tudo aqui atrás. Este comboio está aqui parado. Não sei mais, pessoal. Tenho certeza disso. Vamos começar aqui. É um estúdio. E quando vemos aí a pokémons, vamos atrás dele. Nós vamos de comboio. Vou gravar um bocadinho de comboio também porque provavelmente vão desaparecer coisas. Acredito. Apareceu-me o YouTube, o caminho, de certeza. Ali tipo, o Amazonas não dá a ver. Parece... Oh my god. Viram isso para o contrário. É bem confuso. Pessoal, vocês tipo... Não sei se consegue... É muito melhor que assim ao menos estás a ver onde estás a gravar. Sim, mas olhe-me para lá, mano. What the fuck? Mas tens de olhar para aqui assim. Chegamos aqui a Lisboa e... Reparem. O caçador, mano. O caçador com dois. O caçador... O Nate já apanhou aqui uma... Não, não. A podcast tops. Cheguei, meu. Estou a roubar as podcast tops todas a ti, meu. Calma. Não, mas olha... Puto! Olha ali. Virei, virei. Estão ali uns gaios. Vem o meu. Olhem ali. Três pessoas usaram ali aquelas merdas, mano. As lords. As lords. Estão ali, não. Fala sério. Reparem aqui. Não estamos no parque das nações. Estão em conta de podcast tops aqui. Está longe. Vamos a esta. Está bem. Vamos só ao mural. Vamos só ao mural. Foda-se ouvir. Não. Não é podcast tops, é com lords. Não, não, não. Mas o podcast tops só não, mano. Ya, lords, não se queres podcast tops. Vambora. Estão aqui na Garra do Oriente. Ah, está. Onde está? Estás lá assim que bate dentro de uma. Estou a ver se parece que estou aí. Estou para aquele lado. Está à direita. Estou a pensar na para trás. Estou a pensar na para trás. Não está não. Está na... Olha, o bombeiro. Não, para cá está igual, olha. Estás focado. Estás focado. Estás focado. Estás focado pelo lado da estrada. Pessoal, desculpa pelo nosso reflexo. Estás focado. Estás focado. Estás focado. Estás focado. Estás focado. Não importa. Não importa. Honestão. Três pocapistas. Onde está o outro? Onde está o outro? É o outro? Está bem longe. Vamos ficar chegando. Vamos embora. Sim. Autismo level. Pessoal tipo. Amanhã. Pessoal tipo. Amanhã. Pessoal tipo. Porquê que estes... Estes bakémoons... Estes cancers... Estão um pokémonar. Estão um pokémonar. Mas agora o problema é que... Isto está a mudar o mundo. Autistas são aqueles que não jogam pokémon. Pessoal, hoje em dia vocês a falassem. Antigamente vocês eram tipo chegar pela rua. Venha no telemóvel. Agora é. E me mostrou o teu YouTube se faz favor. Ainda não dá para trocar. Mas quando é para trocar em mim o teu pokémon? É roubado pokémon a ser roubado. Pão. Olha aqui este ginásio. Vamos mostrar aqui o People. Como é que está o ginásio? Se enfocar. Tinha um vazio aí à beira mano. Falou a caminho. Olha 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 apareceu alguma coisa. Apareceu alguma coisa no meu... Como é? Onde é que ele está? Onde mano? 98. Porém que tivessem que olhar no mioco. Foda-se. Não, não para aí. Este é para trás. Segura-me aqui. Ou manda-te o pokémon. Manda-te o pokémon. Eu não consigo. Estás a ver? Está desfocado mas podes. What the fuck? Bateu na orelha e foi que o caralho. O mioco é f*** mano. Calma. Será? Será que consegues o mioco já apanhar a questão? Primeira vez? Não. Duas? Aí está. Mioco maldito. Mioco maldito. Nananana. Oh my god. És um bocado péssimo mano. F***-se a noite. Está a desfocado por causa do brilho? Para. Calma. Mioco maldito. Está perfeito? Nananana. 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 Bugou. Bugou mano. Bugou mano. Trauas. Tan 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 tan. Impossível mano. Pessoal eu não sei se... Deixem-me a tirar aqui. Eu vou tiro. Calma. F***-se. Apanhei, apanhei. Estás com mais sorte que ele, mano. Está a rodar? Ok, ok, ok. Zubata-mos. Será que eu também tenho a minha sorte de tu? É igual os nossos pokémons. Está a dar reflexo, vamos ver para a frente. É, cara! Está a dar reflexo, não é? Tipo, se apanhei um meal, se chegar a apanhar. Vamos ver. Aqui eu posso ter apanhado, posso ter apanhado amigos. Posso ter apanhado... Vamos meter aqui por Date. Isto é fudido, estar a gravar ao mesmo tempo do Date. Onde é que está a rir se eu meter aqui. RIP porque não apanhaste o Nidoran. Mas já apanhaste o Nidoran ou AGA? Já apanhámos o Nidoran. Já apanhámos este Nidoran aqui. Tivemos tentado dar foco nisto. Clicar aqui. O que não estava a gravar, mas já apanhámos um. Aqui. Porra, se caralho. O homem passa isto foca no gajo. Nidorali, 161. Pois é, Purple. Nós já voltámos, pessoal. É, e os pokémons vão atrás de nós. Calma, calma. Nós não somos nós atrás deles. Por isso. Até já. Calma. O que é que foi? E aí já. Estava a ficar claro. Olha o que há um relareto. Pessoal! Estamos aqui no sítio onde vai ser gravada a cena. Está ali o People. Sim, mas estamos à procura de um Goldinho. Mas só que é que... Segura-me só aqui no talemão dos segundos. Ele está próximo. Vou-me tirar a mão para aqui. Calma. É ali. Deixa eu mostrar agora. Ele está próximo. Estamos à procura do Goldinho. Por este lado aqui. É aqui. É que nós estamos hoje a carregar porque estamos sem bateria. Powerbank. Agora ali. Desliguei. What the fuck? Que retard. Mas está aqui um Goldinho. Eu já vi um Goldinho, pessoal. Só que bugou-me na altura e não consegui apanhar. Nós estamos aqui mesmo altistas. Não. Ele entrou no Pokédex mas depois não foi para inventar. Mas ao menos ele disse-me boa hoje no Pokédex. Deu a experiência no Pokédex. Sabes que não deu a experiência não. Não? Não deu? Não a experiência. A mim bugou-me. Vou-me mirar para mim. Dá a experiência. Oh my god. Uma Clérfi. Uma Clérfi aqui. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Onde é que ela está? Está aqui. É para ali. Fala para aqui. Não é. É para aqui. Não estou a conseguir. Não está a tentar. Oh my god. Está longe. Está longe. Está longe. Não faças isso caralho. É para aqui. É para aqui. Não é nada para outro lado. É para outro lado. Olha ali. Olha ali. Está ali daquela lado. Que ridículo mano. Que ridículo. Que estúpido. Oh my god. Já está. Calma. O nível dela. 260. Oh my god. Desconsegues. Está a desfocar porque não está aqui. Consegui. Consegui. Será que ela entra? Estamos iguais. Ei mano. Que desgoto. Conseguiste. GG. Segura-me aqui na camara. Segura. Está uma merda. Não deixes cair filho. Não não puta. É mais vale perder. Consegues mano. Estou a ver estar direito. Consegues. Ando ultimate. Ando ultimate. O que é? Defende ele puta. Já se estou velho nessa merda mano. Só onde me és agora. Anda Clefairy fica. 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 Dois. Ai mano. Foda-se. Já se estou velho nessa merda mano. Não não não. E a gacha desvia-se mano. A gacha é gorda mano. Já é lavado contra aquela merda. Outra vez. Bora. Entra. Um. O que é? Fugiu. Não. Não. Tensas a subir este ultimate. O ultimate. Rip Culliverie. Já tinhas uma não já? Já mas. Tensas a subir por 60. Ó ultimate. Tensas a fazer assim. Quando é que dizes? Usa o rastobar e tudo. Nem que vais ali apagar. People estamos aqui. Na mata do Monsanto. Eu perdi aquela... Na mata do Monsanto. Eu perdi aquele... Sim. Enquanto estamos à espera. Estamos aqui a apanhar pokémonos no meio da mata. Pessoal vejam aí. Oh my god. Oh my god. Apareceu. Chupa-me. Eu disse. Calma pessoal. Já vamos lá. Oh my god. Está ali para cima. Está ali para cima. Está aqui. Calma. Segura aqui. Segura no meu primeiro. Segura no meu primeiro. Segura no meu primeiro. Não importa. Segura aí. Dá-lhe. Falou se falhei. Acertei eu? Falhei. Trai as coisas na camera. Eu pego o meu. Já está. O meu já está. Mas é um goldin. Um. Dois. Três. Goldin. No meio da mata. É raralho. Eu disse que ia apanhar. Agora vão entrar também. Mais beijais. E se eu não estou lá aí. E se eu não estou lá aí. E se eu não estou lá aí. E se eu não estou lá aí mano. Tá. Tá. GG. Dizem um. Brá. Brá. Aqui no meio da mata. Está ficando a Pokémon. Espera aí. Espera aí. Vamos gravar assim. Os três para depois fazer também. Os três. É os telemóveis. E ficámos retardados agora no vídeo. Mas falta-me ele a ficar bem fixe. Truss. Truss. A caça ao Pokémon na mata. Na mata mesmo aqui. Na mata. Isto está aí de todo lado. Leve-lhe a mata. Terratas. Já. Vamos continuar. Banhámos a mão de água aqui. Isso é ridículo. Como é que é o People? Um Zubat. Dá para ver mal? Eu não tenho um Zubat. Queres-te seguros nisso? Atira. Tira a Pokéball tu. Great. Algumas fizeste um Great? Já fiz excellent. Será que ele entra? Deve entrar. Era esgoto não era Zubat. Quanto é que tinha? 100 e tal mano. Bem bom então. Mas vai ser para queimar é igual até 10. Por aqui. Como é que estou próximo ou não? E aí 94. 94. Começamos o Zubat. People. Estamos aqui. Já almoçámos. Já saímos da Nata. El Vasquito del Gama. Da Nata do Goldin. Da merda do Goldin da Sobreira. Eu não disse da merda. Disse da mata. E agora estamos aí tipo aí ao... A A A A A A A A A A. Como é que são? Parte das nações basicamente. Está aqui o Cage e ele também está connosco nesta quest. Olá, tudo bem? E nós vamos tipo procurar um fucking tentacool que eu quero vos mostrar tá? Eu acho que é chato, ultimate, mas olha aí, temos 5, 4 pokémonos com ponto. Encontrei um, encontrei um. Qual? O ídolo. Apareceu também. É um ídolo de merda. Espera, 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 espera. Apareceu. Ih, é que o ídolo gosta, mano. 78. O ídolo de merda. Quanto é que é o teu? Mano, o meu tem 10, mano. 78. CP 10, mano. 78. Olha, fugiu. Cabron. Mano, como é que o meu tem CP 10? O melhor, apareceu um de 10, olha aqui, olha. Oi, então estão aqui do... Espera. PoliWord. PoliWord, oh my god. Ai, ai, ai. Tem que aumentar isso. Retardados no centro comercial. Bora lá, bora lá, bora lá. Sim, já. O irmão, estamos indo para o lado certo agora. Já estamos aí, só que eu não estou a conseguir apanhar o PoliWord. Está ali mesmo no cantinho. E ele está ali à frente, está ali à frente. Oh my god. Estou a apanhar, estou a apanhar, estou a apanhar, estou a apanhar. Não me apareceram. Foi, a mim também não aparece, mano. Já está? Oh, calma, calma. Um dodo e outro riddle. Mas eu quero apanhar mais um Tentacool, mano. Outro dodo. Tentacool é fixe. Lá no Porto não tem Tentacool. 141, mano. Vamos. Apanhei. What the fuck? Isto ligou. Já está. 111, 111, não é? 111. 111? 121. Aí é. É incrível! Eu tenho um dodo. Olha, olha, olha... Naquele momento de você estarão muito divertido, que acontece um Pokémon... Não dá para ver o teu. Está bem escuro. Está sem brilho. Fala, mano. Não foda-se, então é mau. Fala aqui, ao menos, Alô, na bobeira, ó... Calma. Calma. Está bem luz. Espanhol. 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 Por favor, português. Oh, fala comigo, muito rápido. Não pode ser agora. É espanhol e fala inglês. Mas agora estamos indo para... Sorry. People, people. Tem ali uma lura ali à frente que alguém pôs. Vocês conseguem mesmo mais ou menos. E basicamente nós vamos para lá porque aquilo também fica à beira da água, ali. Mano, nós estamos a ir para... E basicamente nós vamos conseguir apanhar o tentaculo. Acredito, não é só Mita? Claro que acredito. Vamos apanhar um tentaculo e outro poliwatt. E outro goldinho que lá tem à beira também. E mais? Um labras! E esta carrinha, vamos apanhar? Ai, ai, olha aí! Não se bebe isso. Ei, a sério, mano? É esgoto. Um poliwatt. 144. Olha, imagina como é ovos. Olha outro ovo, outro ovo. Não consigo ver, não consigo ver. Outro ovo? Não se bebe isso, Vitor. Estás mesmo com um pouco de brilho. É, mano. Esse ovo. Oh, olha! Magna... Magma... Magma Naro, caraca, não é? Já, já, já. Vê-se, Vitor. Estamos aqui. Veja onde é que nós estamos. Calma. Onde é que nós estamos? Oh, sim, Vitor. Estamos aqui num par das Nações. Ao lado do tipo de Superbox, Superrock. Porque tem aqui uma lure. Pessoal, vocês vão ver, já. Lure. Uma lure? Uma lure, é? Já, ao lado... Numa Pokestop, que é sempre assim que dá para meter as lures. Para quem não sabe, já. Uma lure! E estamos a ver de água. O que dá para aparecer... O que é que vai aparecer, Vitor? Um Lapras. Vai aparecer um Digimon. Vai aparecer um Lapras. É um Lapras. Vai ser tu que vais dominar lá o Ginásio da Taubeira? O Ginásio da Taubeira com o Lapras? É, vou... Para a beira do gajo que está apontando o Lapras. Vou rebentar-lo todo, mano. Para ver o gajo perceber quem é que manda em RT Crew, mano. Está por aqui o Nike. Pessoal, mas tem de ser, tem de ser. Ainda parecia, mano. Estamos na água e estamos na lua, caralho. Temos de ter sorte. Foda-se. Oh my God. Oh my God. Mastario... Está feito? Feito, feito. Eu não tinha, eu não tinha, pessoal. E foi bom. Não, Mastario, não é assim. Não. Não. O meu cantarão. Nem sequer apareceu, mano. Foda-se. Olha o meu. O gol. Puta que pariu, pessoal. Mas olha, posso explorar com ele? Não, não, não. Olha, olha, está aqui debaixo daqui, olha. Pessoal, olha o que é que eu faço até o meu avançamento. Está cheio, mano. Então, sabe. Basicamente, nós estamos aqui em Lisboa ainda e... Olha, vamos a passar, vamos a passar em senhores do Verde no Casino. Isto aqui é o Casino. Eu vou desistir, vou gastar o meu dinheiro todo no Casino, pessoal. Pessoal, basicamente... Eu faço um boas Pidgeys aqui. É, mano. All in Pidgeys. All in Pidgeys, talvez ganhe um Pidgeot. Aconteceu que... Que isto não correu... Merda aconteceu, exato. Não correu lá muito bem. Não, não, não foi tão bom. Mas para mim não foi... Capturamos para aí uns 10 Magikarp. Já, já, já. Isso é bom. Mas... E depois não consegui apanhar... Lá está o Magikarp, eu não tinha. E a Estrela, como é que é? Stario. Stario, exatamente. Que também não tinha. O que não é assim tão mau, mas... Nós tínhamos um Tentacle... O som dela é português. Sim, mas lá está. A última. Nós tínhamos um Tentacle que estava aí. Dois, aliás. Dois. Chegaram a montar dois Tentacles. Isso, eu queria mesmo Tentacle. Eles no Oceanário. Temos que ir lá a abrir o Oceanário para... Não, mas... Mas eu tenho... Juro-te, tenho quase certeza que eles estavam dentro de... Nós a pagar os 15 euros. Foi lá o Oceanário e nada. Não, não. Estou a dizer. Tenho quase certeza que eles estavam dentro do Superbock. Superbock. Podiam estar. Isto é bem grande, tipo essa parada. Estão a ver uma joelinha ali dentro. Mãe, não te imaginas pagar os Jornito. Ele lá foi para o Tentacle. Ele lá foi para o Tentacle. Ele lá foi para o Tentacle. E no Oceanário está cheio de Tentacle. Lá para o Tentacle. Vão ver a pena. Vão ver a pena. Vão ver a pena. Vão ver a pena, mano. Divino. Pessoal, se encontramos alguma coisa de jeito, eu ainda volto. Se não volto no comboio... É, nem que seja um Pidgey de merda. Mas... Um Pidgey de merda não compensa. Foda-se. Pidgey de merda é para queimar. Mas depois também vou e bolir alguns Pokémons com vocês. Tipo, no comboio provavelmente. Tem que vocês vêm todos cá ao vídeo e bolir com ele. Ai, não se sabe. A versão de Geodude. Deixa-me dar para ver uma pizza. Mas pronto. Diminui, diminui, diminui. Será que vai ser caço? 149 de CP. Nice! Eu não tinha Geodude nenhum. Deixem-me ver aí. Quanto a experiência? Vê-se mal que tabu é só, pessoal. 600. Dá sempre 600 o nome. E aí? E aí? Geodude, DG. Foi aqui no Geodude. Vamos celebrar esse Geodude como se fosse o melhor Pokémon de sempre. Oh my God! Apanhaste? Não. Deve estar ali para trás. Deve estar ali para trás. Vamos lá para trás. Poo! Vou ter para ver o cabelo, mano. Que voz sexy. Ocinismo 57. Hã? 17 horas e 57. Pessoal, chegamos aqui ao Porto Street. Olha, Kimboy! Olha, Kimboy! E basicamente... Zubato, Zubato, Nervai. Apanhaste, Zubato? Pronto, Nervai, Kimpunguinho. Basicamente, pelo caminho não conseguimos apanhar Pokémons. O Maida para lá também não. O Kimboy não tem Pokédex. Não, o Kimboy não funciona porque... Porque... Anda demasiado de gás. Anda demasiado de gás. É um jibiló. O Comboé... Olha... O Comboé é um jibiló. Um jibi-jibi legal? Vamos começar... Vamos começar a ir de avião para apanhar uns hábitos. Olha, gostei... Olha, é para aquele lado, olha lá. Não é que estás a andar mal, óbito, não sou eu. Estúpido. Os hábitos é dos meus favoritos, sabias? É Lander, mas eu curto mesmo bem. Zubato e Vitor, acho que é menos... Olha, 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 aí está. Um zubato para o Naive. Calma. O Oldie. Vais pés para fazer o Naive. Estão meu, ó. Vem. Vais dar um zubato para ninguém, mano. Está a dar mesmo bem aqui dentro. O Zubato foi fixe o dia. Ainda foi bastante produtivo no KTOK é... Eu sei que foi de dia, vocês querem de noite. Mas depois de um descansar vou continuar a fazer de noite. Viram assim, acho que não foi a esgotar. Zubato da casa do Manolo. Aí está o Zubato. O Manolo Ultimate. Tem quanto? 24, nem quanto. É lá, foi para o do Insta, reparaste? De um slovanca. Yeah. Um zubato. Enquanto me apanho o Zubato eu vou falar com vocês para me despedir. Pessoal, sei que o vídeo não ficou assim muito grande. Não ficou. Mas ficou fixe. E amanhã estamos de volta outra vez. E estamos de volta de madrugada. Hoje não deu mesmo porque eu saí, não é? Foi impossível. Quero dizer que eu saí que ia às 5 e tal, cara. Portanto era impossível que essa era a hora que eu estaria a chegar se tivesse a ser madrugada. Pessoal, qualquer das maneiras. Se o vosso meio que eu gosto, eu dou para apanhar aqui algumas coisas. Agora vai mostrar aí o meu inventário. Puta, eu não estou a conseguir apanhar o Zubato. Mas agora eu estou abogado, mano. Não está nada abogado. Oh, mais golpe. Segura aí nisso. Puta. Olha, mas o meu, como podem ver, está a dormir na qualquer lado. E o meu também. E o meu também. E o meu também. E o meu estamos bem. E o tamanho da pessoa. E bem, eu cheguei agora a casa. Aliás, na realidade eu não cheguei agora a casa porque eu já li até o vídeo todo. Como vocês conseguem ver aqui. Suponham eu consigo. Vou chegar mais perto. Vou diminuir tipo a luz. Já, conseguem ver assim. Perfeito. Pronto. Acabei de editar agora o vídeo. Mas reparei que eu não vos tinha mostrado, tipo, basicamente a parte dos meus pokémons. Porque não me deu. E vou-vos mostrar agora aqui o que é que eu apanhei assim de interessante que eu achasse que foi boa produtivo. Aqui o Geodude foi bem bom, que eu não tinha. Apanhei outra Ponyta, que eu nem reparei durante o vídeo, que nem vos mostrei. Apanhei naquela lure onde nós fomos muitos Magikarps. Como vocês veem. Temos aqui um, dois, três. Temos sete Magikarps, que é bem bom. Apanhei uma Staryu, que eu também não tinha. Evolui um Poliwog. Apanhei um Goldin, que eu também não tinha. Apanhei este aqui, que é bom. Apanhei mais um Meowth. Apanhei Buea Dudu, que já queimei a maior parte deles. Porque estou quase até para um Dutri. Reparem aqui. Quanto é que eu tenho? Quarenta e seis. Vou queimar este ainda. Vou ficar com quarenta e sete. Portanto, vai faltar tipo, mesmo pouquíssimo. E tal, bem fixe. Apanhei um Bubble Sword. Também não tinha. Apanhei vários Pokémons que não tinha. Apanhei um Krabi. Não sei se tinha ou se não tinha. Mais, mais, mais. O que é que eu tenho aqui para vos mostrar? Assim, bem fixe. Eu apanhei... Depois consegui também o Metapod. Aqui há alguns. Desde o vídeo anterior para este, mudou bastante. Sempre para que se percebe ter. Só para vos mostrar o que é que conseguirem ver. E deixando-vos cansados. Também tenho-me aí. Também já. Porque eu vou jogando. Pessoal, apesar de não estar sempre a gravar, não é? Porque eu não estou. E leiam o Bubble para este Bubble aqui. E... Ganham bastante experiência. É basicamente isto que eu vos tenho a mostrar aqui. O vídeo, eu sei, foi mais curto. Tem tipo 20 minutos. Vocês estão... Foca. Já. Tem tipo 20 minutos. Vocês estão tipo habituados a vídeos de meia horita. Eu sei que vocês preferem. E eu próprio também prefiro fazê-los. Porque eu sinto que o vídeo tem mais conteúdo. Mas pronto. Não se preocupem. Eu hoje à noite de você com o Hugo. Já combinei com ele. Vamos seguir outra vez. Vamos continuar a madrugada. Vamos, provavelmente, a Baguinho do Monte. Não sei. Comentem ainda massivamente. Se vocês comentarem isto, tem de ser muito comentário na primeira hora. A dizer a localização. Talvez nós mudemos. Mas depois também já estamos a combinar ir a matozinhos. Mas não sei se as cenas são combinadas. Quanto mais longe, mais difícil é. Vocês sabem. Mas! Não se preocupem que eu estou a ver os vossos comentários. Se o Gustavo é. Estão a deixar o meu mundo de apoio. O que me está a deixar super motivado para continuar a trazer esta série. Grande obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. E... POU!